E aí pessoal, é o seguinte, eu sou o Cronos e no vídeo de hoje eu vou começar uma série nova aqui no canal galera Uma série muito interessante, mas depende de vocês se ela vai continuar ou não E é o seguinte, vai ser uma série desenhando os comentários de vocês Ou melhor, tentando desenhar os comentários de vocês, não é mesmo galera? Mas é o seguinte, antes de começar o vídeo agora, já clica no gostei mano, deixa muito like, deixa o gostei e se inscreve no canal E ativa o sininho também, faz isso tudo agora nesse momento E bom, como hoje é o primeiro vídeo dessa série galera, vocês ainda não mandaram comentários pra eu desenhar Então eu vou desenhar uma coisa aqui que eu acho que vai ficar interessante, vai ficar bem divertido galera Vamos lá então, vamos começar a desenhar, quer dizer, eu vou tentar desenhar né galera Não sei se eu vou conseguir desenhar esse negócio aqui Mas tudo bem, o que eu quero fazer é o seguinte galera, uma coisa que eu estou gostando muito Quer dizer, eu gostei muito de assistir foi La Casa de Papel Isso mesmo galera, eu gostei bastante de assistir La Casa de Papel E por isso eu vou desenhar aqui alguma coisa que tenha a ver com isso Pelo menos eu vou tentar desenhar né, peraí, vamos ver ó Vai, será que vai ficar bom? Eu não sei galera Eu não sei se vai ficar bom esse negócio aqui não né, mas tudo bem, vamos tentar Cara, olha como é que a perna ficou Meu Deus do céu, olha que perna horrorosa Mano do céu Tá galera, aqui tá a perna Aqui tá os braços Beleza É, tá, tá saindo Tá saindo aqui mais ou menos E bom, agora Caraca, peraí, eu vou ter que apagar um pouquinho isso aqui Porque mano, uma perna ficou muito mais grossa que a outra Ah, aí, beleza Melhorou galera, já melhorou E agora eu vou ter que pegar aquela máscara que eles usam Então vamos pegar a máscara que eles usam aqui Aí, beleza Eu já peguei no Google a máscara aqui Vamos tirar o fundo dela, beleza Prontinho Tirei o fundo da máscara Agora pessoal, eu vou colocar a máscara Ó, vai ficar tipo assim Ó mano, tá ficando maneiro Peraí, ó, a gente coloca aqui assim a máscara Vamos apagar esse negócio que sobrou aqui Beleza E agora galera, a gente vem aqui E coloca tipo o capuz que tem na máscara Então ó, faz aqui em volta Ah galera, tá ficando top Mano, olha isso aqui Olha isso aqui, galera Tá ficando muito legal Tá ficando muito maneirinho mesmo, pessoal Porém, é o seguinte mano Eu sei que, ó, aqui na jaqueta deles aqui tem tipo um velcro, né Então, peraí, eu vou ter que fazer esse velcro aqui E vamos colocar aqui, ó Beleza, vamos colocar na cor branca agora Beleza, peguei a cor branca E agora a gente coloca aqui assim, ó Beleza, ó, puxo daqui até aqui assim Eu sei que tem tipo isso aqui, galera Vamos lá, agora pega aqui Eu preciso pegar a cor preta agora Aí eu coloco aqui assim Até aqui Beleza E aqui, até aqui E tchacavral Tá, agora eu preciso voltar lá Pegar a cor branca de novo Porque tem tipo um outro velcro aqui assim, ó Do ladinho tem uma paradinha aqui assim, ó Tem tipo um bolso aqui, pessoal Beleza Vamos lá, agora diminuiu o tamanho E vamos colocar aqui desse lado também, ó Aqui assim Pronto E aqui assim E, caraca, tá ficando muito legal esse desenho, mano Então eu me saí num ótimo desenhista aqui, pessoal Eu nunca imaginei que eu fosse ter esse dom Que dom maravilhoso, olha só Consigo desenhar muito bem, meu Deus do céu Mas, ó Agora que eu já fiz isso, mano Eu tô pensando em fazer um pouquinho diferente Eu acho que eu vou fazer uma montagem meio doida aqui nesse negócio, galera Pera aí Beleza, é o seguinte Eu vou pegar esse personagem que eu acabei de desenhar, né, mano Eu vou pegar ele aqui Galera, pega isso aqui tudo Beleza Calma aí Eu preciso fazer uma coisinha antes Que é o seguinte, galera Eu preciso pegar isso aqui Beleza Coloca aqui E agora eu pego esse bonequinho aqui E eu vou dar aqui Eu vou fazer outro dele Beleza Fiz outro bonequinho desse Calma aí Vem pra cá Vamos tirar esse fundo aqui, galera Porque esse fundo aqui não tá muito bom, não Beleza Tirei o fundo Nossa, agora ficou um fundo invisível Pera aí Deixa eu colocar Deixa eu colocar aqui o fundo branco aqui, galera Só pra não ficar feio, né, mano Ó Pera aí Coloca o fundo branco Vai Fundo branco Fundo branco Beleza Prontinho, pessoal Vamos voltar pro fundo branco aqui Fundo original Pronto Agora é o seguinte, pessoal Eu vou ter que fazer uma coisinha aqui Muito legal Que é o seguinte Esse aqui vai ficar no meio Esse aqui é o principal Esse aqui vai ficar do ladinho, né Esse aqui vai ficar aqui do ladinho dele E aí, beleza Ó Bota aqui do ladinho Pronto E vai ter o outro do outro lado agora, mano Esse aqui vai ficar do outro lado Vai ter três personagens do La Casa de Papel aqui Porém Um deles vai ser o Windows Mano Eu peguei uma imagem aqui na internet E vamos cortar aí Agora eu preciso cortar isso aqui Corta isso daqui Beleza Nossa, mano Vai ser o personagem do La Casa de Papel Versão Windows Eu vou colocar ele desse lado aqui, ó Beleza Vai ser o Windows de Papel esse daqui Pronto Coloca aqui Deixa eu ver Ah, esse daqui Tá Agora Eu tenho que fazer o seguinte, pessoal Vem aqui E agora eu vou fazer um pouquinho maior, né Como o Windows Então o capuzinho aqui Ah, não Peraí Eu acho que vou deixar assim mesmo Peraí, ó Coloca aqui assim Beleza Eu coloco pra cá Coloca o capuz dele aqui assim Prontinho Pronto, galera Olha só como que ficou o capuz do Windows O Windows, mano Meu Meu Deus do céu Tá Eu acho que eu vou tirar um pouquinho Que ficou bem grande esse capuz aqui Vamos tirar um pouquinho desse capuz aqui Tira, tira, tira Ó Tira aqui assim Beleza E Pronto Tá Tirei o cardinho do capuz do Windows Do Windows aqui, galera E do outro lado Eu vou colocar outro YouTuber Beleza, galera Peguei o outro YouTuber aqui E vou colocar, mano O Felipe Neto Eu acho que vai ficar muito parecido Do Felipe Neto Eu acho que vai ficar muito legal, galera Peraí, peraí Eu vou tirar aqui Aí eu vou ter que tirar O pescoço dele Eu vou ter que deixar só aqui Do queixo pra baixo Aparecendo Pronto Deixa eu ver como que ficou É, eu vou ter que tirar um pouquinho mais Peraí, ó Tira aqui Um pouquinho mais Tira aqui E Tá Beleza, galera E agora Esse daqui vai ser O Felipe Neto Tá bom Coloca o Felipe Neto aqui Ó Aí esse daqui Que é o do Felipe Neto Beleza Vamos colocar aqui assim, ó Beleza E agora eu preciso colocar O capuz um pouquinho maior Prontinho, galera Beleza Prontinho Só que eu acho que eu vou ter que Tampar um pouquinho aqui assim, ó Deixa eu tampar aqui um pouco Deixa eu ver se vai ficar legal assim Eu não sei se vai ficar legal O capuz assim, pessoal Tipo assim, ó Não Acho que assim não vai ficar legal, não É melhor deixar assim mesmo Do jeito que tá E agora Eu preciso escolher um fundo, né, mano Eu tenho que pegar um fundo Pra colocar aqui atrás dessa imagem Então eu vou pegar um fundo legal aqui no Google Ok, pessoal Já peguei o fundo aqui, mano Achei um fundo aqui Uma imagem no Google E eu acho que vai ser isso aqui mesmo Eu vou colocar aqui assim Prontinho Só que eu só preciso tirar aqui, né, galera Esse daqui ficou com A perna dele tá aqui, ó Peraí Coloca aqui Qual que é esse daqui? Ah, esse aqui Beleza Vamos marcar aqui Esse aqui Marca aqui E vamos tirar esse fundo Que tá aqui, ó Peraí Aí Beleza, galera Consegui tirar Prontinho Só que agora A gente precisa fazer os braços deles, né Porque, mano Eles tão sem braço aqui Coitado Hum, deixa eu ver Vou fazer a mãozinha deles, pessoal A mãozinha deles vai ser o seguinte, ó Vai ser que assim A mãozinha Coloca a mãozinha aqui Beleza Coloca a outra mãozinha aqui assim Pronto Aqui a mãozinha do Felipe Neto também Beleza O Williamson Nunes Ele já tampou Beleza, galera, mano Eu acho que ficou muito legal aqui Os youtubers La Casa de Papel, né, galera Mas é o seguinte Então vai começar Essa série A partir desse vídeo Escreve aqui embaixo Nos comentários Pode escrever uma coisa Muito maluca Sei lá, tipo Um macaco voando Numa banana espacial Sei lá, galera Escreve qualquer coisa Usa a sua criatividade Escreve aqui nos comentários Porque eu vou ler os comentários De vocês Vou pegar o mais interessante E no próximo vídeo Eu trago desenhando Os comentários De vocês Beleza Então, mano Pensa numa coisa bem legal E escreve nos comentários Pra eu trazer Desenhado Pra vocês Beleza, galera Então é isso aí Deixa o seu gostei Se inscreve no meu canal Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau Croninhos e croninhas Sabia que agora Você já pode ter O bonequinho do Cronos Na sua casa Isso mesmo, galera Você já pode comprar Esse bonequinho E pra comprar É muito simples É só você entrar No primeiro site Que tá aqui embaixo Do vídeo Entra lá e compra E garante O seu bonequinho do Cronos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho